Por sua relevância acadêmica como economista e por sua contribuição para o desenvolvimento econômico do nosso país, acho importante prestar essa homenagem ao Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central. Um apaixonado pelo Banco Central sempre me ajudou desde o meu primeiro dia, me enriquecendo com seu conhecimento sobre aspectos importantes do Banco Central. Langoni teve grande importância no cenário acadêmico brasileiro na área das ciências econômicas. Estruturou o programa de pós-graduação do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, FIP-USP, criou o primeiro programa de doutorado em economia do país, na época em que atuou como diretor da Escola de Pós-Graduação de Economia na Fundação Getúlio Vargas. Publicou nove livros sobre diferentes temáticas na área econômica. Sua vasta produção acadêmica debateu, por exemplo, a relação entre desenvolvimento econômico e educação e entre distribuição de renda e crescimento econômico. No Banco Central, ainda como diretor da área bancária, estruturou o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, conhecido como SELIC. Aos 35 anos, tornou-se presidente do Banco Central, em 1980. Carlos Langoni se destacou como economista influente durante toda a sua longa vida profissional e acadêmica e obteve sucesso em todas as áreas em que atuou. Por tudo isso, não poderíamos deixar de homenagear este grande brasileiro. Obrigado.